Aqui na delegacia de polícia da cidade de Pedreiras, encontramos o seu Bartolomeu, ele que é morador aqui da cidade de Pedreiras. Acontece que no último dia 30, ele caiu em um golpe na agência do Banco do Bradesco, aqui mesmo no município, ao aceitar ajuda de um estranho para sacar o seu benefício. É isso mesmo, seu Bartolomeu? O senhor poderia me explicar com detalhes como aconteceu? Foi isso mesmo. Chegou o rapaz que estava mais velho, até um senhor de idade, não, o rapaz ali resolve aí, ele fica acostumado a sacar dinheiro aí para muita gente, é conhecido. Aí o rei me incentivando, entendeu? Aí eu caí na iguaz de momento da besteira, não sabe? O senhor já havia visto essa pessoa antes? Rapaz, eu não tenho bem lembrança, mas parece que eu já vi ele aqui pela cidade antes. Ele estava com algum tipo de identificação, o crachá, a roupa do banco? Não, eu estava não. E mesmo assim o senhor caiu nesse golpe e aceitou ajuda e acabou sendo prejudicado? Foi, foi, isso mesmo. Ele levou quanto do senhor? Rapaz, no extrato aqui está marcando 1.500. Era o seu salário líquido que o senhor recebia, esse valor bruto? Não, o salário que eu recebia estava 800. Aí, no caso, ele sacou esses 800 reais, que era o seu benefício, que o senhor saca mensalmente, e, como se não bastasse, fez mais esse empréstimo aí no valor de 1.800. Ele disse que o saco estava 1.500, entendeu? O valor do saco. Agora que eu acho que ele não pegou esse dinheiro, ele transferiu para uma conta dele. Geralmente, quando o senhor vai na agência, o senhor vai com alguém, tem algum parente, algum filho, irmão? Não, não. Eu sempre estive lá na farmácia da Ione. Eu fui lá porque o cartão estava vencido. Aí eu pensei até de pegar um outro cartão novo, aí esperar o rapaz lá do banco mesmo, aí não esperei e caí no golpe lá. Mas o certo, como o cartão não estava vencido, o certo não era lá dentro resolver essa situação, aí o senhor foi tentar sacar na boca do caixa e passou por essa situação? Foi isso que aconteceu. E agora ficou sem nem um centavo para fazer seus compromissos? Foi, devendo. O que o senhor espera que aconteça a partir de agora, seu Bartolomeu? A polícia disse que vai resolver isso aí, procurar identificar o cara, mas eu não sei não. O melhor era a gente pudesse encontrar ele e resolver pessoalmente. Qual o aprendizado que fica nisso tudo, a lição? É, o cara é evitado, não cair mais nisso aí. Eu mesmo não quero mais ajuda nem... Só sei lá dentro mesmo, do rapaz lá do banco. E eu gostaria que o senhor aproveitasse o momento, olhando aqui para a nossa câmera, alertasse outras pessoas também, quando for passar por esse tipo de situação, para não aceitar a ajuda de estrangeiros. Não aceitar a ajuda de ninguém, a não ser um rapaz lá do banco mesmo, não tem condição não. Porque isso aí também eu acho que deveria, o banco tem uma responsabilidade, ter dois funcionários ali pela manhã, porque vem muita velha do interior, muita pessoa de idade, chega lá e não sabe resolver nada, aí o cara está lá na... Aí não, estou certo. O senhor não tem nenhum parente para lhe acompanhar na agência? Não, de ideia eu tenho, mas só que eu não pensei nisso, não. O senhor pensou que não ia passar por esse tipo de situação, não é? Eu nunca pensei que isso acontecesse comigo. E agora, como é que vai se virar sem nenhum centavo? Vou ficar e esperar para o próximo mês. Só tinha essa renda mesmo, senhor? Só que eu trabalho também, mas aí estou alargado lá no serviço. Em relação ao empréstimo, e aí, vai pagar uma coisa que não usa, como é que fica? Rapaz, eu não sei. Eu já conversei com a advogada, ele disse que vai entrar em contato aí para ver se cancela mesmo o empréstimo. Ele sabe que eu fui roubado lá dentro do banco, e o banco não tem culpa. E, aliás, eu acho que deveria ter umas pessoas para ajudar aquela população idosa, que chega lá de manhãzinha cedo. Aí, eles só chegam nove horas. Então, a partir de agora, ajuda de estranho, nunca mais? Nunca mais. Se tiver o crachá do banco? É, mas nem outra pessoa, não. É, mas nem outra pessoa.